Falar Cantando Falar de boiada, mulher bonita, ter dinheiro Um bom berranteiro, era cobiçado demais Mulher bonita fazia tudo por dinheiro Pra ver o boiadeiro voltar pra trás Broaca de fogo no tempo de boiada Troteando na estrada, na frente era a primeira Na prendia, tropa mansa e ensinada Com broaca de carga, comitiva boiadeira Falar de boiada, mulher bonita, ter dinheiro Um bom berranteiro, era cobiçado demais Mulher bonita fazia tudo por dinheiro Pra ver o boiadeiro voltar pra trás Pra ver o boiadeiro voltar pra trás Pra ver o boiadeiro voltar pra trás